Eu vou te contar se realmente funciona, se vale a pena, se de fato eles estão pagando mesmo, né, como que funciona. Então eu peço que vocês me acompanhem até o final desse vídeo pra você não perder nenhuma das informações que eu vou passar aqui. Eu tava num momento difícil da minha vida, que eu tava desempregada, e eu estava buscando uma maneira de ganhar uma grana extra, né. E pesquisando na internet, né, maneiras de ganhar dinheiro, eu vi que tem uma galera ganhando dinheiro apenas avaliando marcas, através, né, do aplicativo Avaliador Premiado. O Avaliador Premiado consiste em grandes empresas, né, grandes marcas, no caso a Shen, que é a que eu mais uso dentro do aplicativo, pra você avaliar looks da Shen, porque assim, a Shen é uma empresa muito grande, né, que fabrica muitas roupas, que tem a própria marca da Shen e também tem outras pessoas, né, outras empresas que vendem lá dentro do site da Shen. Então, pequenas empresas, né, pessoas que estão começando agora, não tem muitas avaliações nas suas roupas, não tem muito comentário, né. E a gente, né, nós consumidores, no caso eu, que sempre compro roupas da Shen, a gente sempre gosta de olhar as avaliações, pra ver o que as pessoas, né, estão falando daquelas roupas. Foi criado esse aplicativo Avaliador Premiado, pra dar oportunidades pras outras peças de roupas, né. E também na própria Shen usa o Avaliador Premiado pra lançar novos looks, porque a Shen, ela fabrica muitas peças de roupas, né, por lote. E antes de lançar um lote, né, com milhões, né, da peça, daquela roupa, eles colocam lá dentro do Avaliador Premiado, pras pessoas avaliar, né, falar o que que tá achando, se gostou ou não. Vai ter lá um botãozinho vermelho e um botãozinho verde, né, pra você falar se tá gostando ou não daquele look. Fazer combinações de looks dentro do site lá, você mesmo pode criar combinações e também fazer as avaliações dos looks já existentes. Então, o Avaliador Premiado serve pra isso, né. Porque essas empresas, elas ganham muitos com isso, né, porque um look lá sendo avaliado, com certeza vai vender mais, né, tendo mais avaliações. Mas você pode ser super sincero, né, você pode falar se gostou ou não daquele look, que é pra isso mesmo. Você não precisa colocar gostei em todos os looks, você pode ser sincero, se você não gostou, você coloca que não gostou. Tem as observações lá, né, os comentários pra você falar o porquê, né, o que que você achou daquele look, o que pode melhorar naquele look, que pode tá retirando, enfim. É pra você ser sincero, falar a verdade, porque é pra isso que eles querem. Porque se deixar lá pra pessoa fazer de graça, né, as pessoas não querem. Então, por isso, agora, estão pagando, né, nós somos contratados, né, nós somos pagos pra avaliar esses looks, porque essas empresas vão ganhar muitos com isso, e eles estão atrás disso, de faturar mais. Então, é por isso que estão pagando pra avaliar marcas. Tem grandes marcas, tá, dentro do aplicativo Avaliador Premiado, não é só a Shen. Eu tô falando da Shen, que é a que eu mais me identifiquei. Mas tem diversas marcas grandes lá, que você pode tá avaliando os produtos daquela marca. Então, assim, eu tô gostando bastante, tá valendo super a pena, tá. Eu tô conseguindo tirar, em média, 3 mil reais por mês, que é um total de 100 reais por dia, eu tô conseguindo fazer, né, mas eu avalio bastante roupas, né, avalio bastante coisa lá dentro do aplicativo. E pra você entrar, pra ser um Avaliador Premiado, você precisa pagar, tá. Você precisa comprar lá um tipo de um curso, que eles vão te explicar certinho como que funciona, como que você vai ser o Avaliador Premiado, né, como que você vai trabalhar, como que você vai cadastrar a sua conta bancária pra você receber, fazer seus saques, enfim, a princípio, né, primeiramente, você vai precisar investir. Mas depois você vai ter seu lucro, você vai ter seu retorno, e vai trabalhar no conforto da sua casa, né. Pra mim, tá valendo super a pena, porque eu tava precisando bastante, eu tava desempregada, e esse dinheiro tá me ajudando bastante, e tá dando super certo até então. Então, enquanto estiver dando certo, eu vou continuar, até eu conseguir arrumar algo, né, e pra mim tá valendo super a pena, que eu tô ganhando bem mais do que eu ganhava no meu antigo emprego. E eu quero deixar um alerta também, que, como esse Avaliador Premiado tá fazendo muito sucesso, tem pessoas que estão revendendo o aplicativo, né, o site, falando ser original, e não ser, não é, né, eu vejo relatos de pessoas que estão caindo em golpe, então, assim, tome cuidado, compre direto do site oficial, pra você não ter, né, possíveis problemas, perder seu dinheiro, compre direto do site. Eu vou deixar o site aqui onde eu comprei o meu, aqui na descrição, pra ficar mais fácil pra vocês. Nesse site, eu garanto que você vai receber o produto original no seu e-mail, tá, lembrando que no momento da compra, coloca o e-mail certinho, que você vai receber direto do seu e-mail. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like,